Seis pessoas morreram e outros três ficaram feridos após a batida entre um carro Gol e um Jeep Renegade na BR-251 no município de União, na região noroeste de Minas Gerais. Os veículos ficaram completamente destruídos. Conforme o corpo de bombeiros, o grave acidente ocorreu no sentido Brasília, no trecho de Serra, por volta das três e meia da tarde deste último domingo. A colisão ocorreu quando o Jeep tentou fazer uma ultrapassagem, perdeu o controle da direção e bateu de frente com o Gol, que vinha no sentido contrário. Chovia bastante no momento. Quatro homens que estavam no Gol, todos morreram. Dos cinco passageiros do Renegade, dois também morreram. Os outros três foram encaminhados para o hospital de Unaí. As identificações não foram divulgadas.